O Nando colocaram de Marte que disseram que isso aí tá... É o olho dele quando ele tá chapado, é assim mesmo, né? Exatamente, essa representação. Podia ser, ao invés de Marte, Martonha. Eu não sei se... Mas o Tomarte... Eu gostei muito do Marte. É o Tomarte. Colocaram um ET chapado aí em cima pra... Um cigarrão de tabaco, evidentemente, senão não tava mais aqui, né, produção?